Vai, tá gravando, mano. Bora tentar. Derrubar o iceberg. Cara, isso... Tá lagando, velho. Tá lagando muito. Não tá, velho. Tá acontecendo nada. Tá lagando. Tá lagando, meu. Eu não sei porque tá gravando. Deve ser porque tá gravando. Mano, olha esse Lissus, o Mark retardado. Ah, agora ele foi pra lá. É o seguinte, galera. O Delphus tá realmente achando. Que... E vai dar certo perfurar o iceberg. Vai, velho. Três. Faltam três. Vai. Gente, faltam três. Faltam três o quê? Pinguins pra derrubar. Faltam só três. Bora. O certo é na borda. Onde é que a gente tá, retardado? Eu vou fingir com a sua cara do campo, cara. Gente, o lugar certo é aqui. Tá na borda. Bora, bora aqui, então. Bora, bora aqui, então. Bora aqui, então. Nós tá na borda. Selo conquistado, vamos virar. Você viu o selo? O que que é? Vai, velho. Vai que vira selo. Vai virar. Sei lá, do nada aconteceu aqui o bagulho. Vai virar. Vai virar. Se eu não conquistar, vai virar. Aqui, selos, eventos, festa. Vai virar, mano. Fica na esquerda. De você tentar virar, velho. Não é que você vai virar. Eu não ligo, mas vai virar. Vai, gente. Vou conseguir. E o pior que se virar. É, o cara ali, gente. O iceberg não vira. Eu vou falar aqui, velho. Só tenta. Só tenta. Só viraria se fosse o CP original. Pois é, né, mano. Claro que vai ouvir no YouTube. Mas não é CP original. Mano, esse troço de SBR Crash Indefinid é fake. Eu sei. Muito, muito bosta. Olha o cara tentando. O cara é retardado, mano. Cara, deixa eu ver aqui. Os caras são retardados aqui mesmo. Os caras estão fazendo SBR Crash Indefinid. Vem, mano. Vocês são retardados, mano. Obrigado que eu me pego. Eu ganho o selo. Eu também. Cara, no último dia de... É isso, né? É, cara. Vai! Mas que demônio! O cara foi uma palavrão. Eu vou postar isso no YouTube se virar. Ah, mas eu acho que não vai virar, não. Vai! Arthur, volta lá para o centro para chamar a gente. Calma aí! Calma aí, Calma, que eu estou chegando. Vai! Tem que estar espalhado por toda a ilha. Por toda a ilha. Tem que estar espalhado por toda a ilha? Você está vendo o vídeo, Arthur? Estou. Espera aí. É... Como é que fala? Espalhem-se por todo o iceberg. Clube Penguin, fui dando o iceberg de verdade. Seis anos atrás. Espera, cadê? Cadê o Clube Penguin? Está aqui. Ventilador. O Emmanuel vai chegar aqui também, gente. Meu Deus. Mano, está lagando. Está lagando muito, velho. Mano, o negócio vai começar a tremer, velho. O negócio vai começar a tremer. E aí, do nada, vai virar. Ganhei excesso. Os caras estão ganhando selo. Eu já ganhei também, velho. Eu também, né? Lembra que tinha um... Mano, lembra que tinha um selo mó top? Que, tipo, era vermelho. Era selo raro, mano. Nossa, bons tempos de Clube Penguin mesmo, mano. Vai virar dance com 30 amigos de capacete no iceberg. Não, não é nada de virar, não. Gente, se espalha na ilha toda. Tá bom, bora. Se espalha. Espalha. Ó, cara. A chance de dar certo é muito pequena, mas eu vou tentar ainda. Cara, o meu está lagando um pouco, mano. Virou briga. Se espalha, é pra espalhar. Não, é no canto, é na vilha toda. É na ilha, é na vilha. É no iceberg todo, caramba. É nele todo. Como no fim do Clube Penguin. No fim do Clube Penguin ele virou, isso eu lembro. É, velho. Não tava, mas eu... Mas ele virou. Eu não tava, mas gravaram virar. Não precisa ficar no canto, tem que ficar todo mundo junto. Então vem pro centro, seus retardados. O que é CP? O iceberg finalmente vira. Virou 2017, despedido do Clube Penguin. O iceberg vira. Virando o iceberg. Clube Penguin. Derp Borb. Peraí, Derp Borb. Isso aqui não é um vídeo zoeiro não, né? Não, do Derp Borb é. Ah, britadeira. Só vou pegar o tesouro. Terminar, digo, vira aí. Cara, tem um cara... O cara... Fio, no dia 4 de fevereiro, o iceberg começou a... Ah, esse vídeo é zoeiro. Tipo, bambear, bambear. Aí quando ele começa a bambear, velho, ele do nada vira. Pois é. Mano, tá lagando demais, velho. Pega a britadeira, fi. Aí ele tá começando a bambear, aí ele vira direito. Ele vira tudo. Fica no canto, então, vai. Bora ficar na borda. Por que todo mundo é assinante? Se pá, vou ficar aqui até a noite. Porque esse é pirata, selo. Fica no canto. Pois é, velho. Acho que não vai virar justamente porque esse aqui é pirata. O final do Clube Penguin virou, por favor. Ah, cara, eu desisto, tá calmo. Eu não desisto, não. Alguém vai chamar mais gente. Vai lá, Steiner. Vai lá, chama mais gente, Steiner. Vai, Arthur. Chama mais gente, Steiner. Eu não consigo chamar mais gente. Você tá com chapéu. Galera, esse vídeo vai ir pro YouTube mesmo. Não vai virar essa merda, não. Vai. Vai sim. Vai, Arthur. Só confia. Só confia, pera. Não, vou ficar aqui em cima olhando. Vou ficar aqui em cima olhando. Derrubaram o Iceberg. Virou. Virou no Iceberg 2017. Despedido do Clube Penguin. Foi só no finalzinho dele que eles... Olha, véi. Tchau. O cara falou tchau e foi embora. Eita, tá balançando, véi. Balançou. O do vídeo, né? É, o do vídeo balançou. Tá balançando. É isso. É por isso. Ficou balançando e virou. O do vídeo balançou. O do vídeo balançou, mano. Balançou demais, véi. Eita. Legal. Ah, cara. Você ainda vai ficar assim? Ah, mano. Você ainda vai ficar atento? Todo mundo tem que ficar nessa ponta, véi. Não precisa ser o idiota. Tem que ficar espalhado. Ah, calma. Eu desisto. Gente, não tem posição correta. Gente, não tem posição correta. Eu vi o Iceberg tremendo. Viu, não? Gente, é aqui em cima. Não é! Iceberg, acho que eu defino os caras ainda. Você tá atrapalhando. O cara falando comigo. Você tá atrapalhando. Eu não tô atrapalhando, não, filho. O Iceberg não vira. Você tá falando a verdade. O Iceberg não vira, gente. Esse Club Penguin não é original, véi. Ele não vira. É, cara. Ele é um server BR. O cara vira assim. Não é aí em cima. Eu ganhei selo. Não tô nem aí pra você. Eu já ganhei selo também. Eu não acredito que eu fiz isso de novo. Fez o quê? Eu saí do Clorivênio. De novo, fui pro site da Fiat. O cara tá indo pro site da Fiat do nada. Vira, vira, vira. Tá lagando demais. Verdade, eu também virei. O cara virou. Arthur, o cara falou que virou. Provem. Então bora todo mundo virar o Iceberg, essa bagaça, mano. Mano, ele deve ter falado que virou. Um, dois, três, quatro, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezesseis, nossa. Muita, muita coisa, véi. Não dá pra comparar, não. Os outros vão acreditar. E é aí que... Vem. Vira, vira, vira. Vem pra cá nessa ponta. Nunca virei, mas sei que é verdade. Pra quê? Mano, a gente... Esse vídeo já tem quanto tempo, velho? Eu não faço muita ideia. Eu não acredito, mano. Vocês ainda estão tentando, véi. Bora, Arthur! É, não vai virar! Vai sim! Não vai! Eu ainda poupo os tempos dos outros. Eu quero se virar. Eu te dou 50 reais amanhã. Não vai virar. Sério? Se virar, você vai me dar 50 reais. Agora eu quero virar isso aqui, meu. Vem ajudar. Vem aqui na... Olha a brincadeira que não dá pra ir no ventilador. Vai, alguém do ventilador. Vai, esse bergui. Bergui. Vocês, cara, são muito bons. Cara, cara. Eu nunca vi alguém tão burro. Vai! Aquele puffle fez buraco no chão e a gente não consegue. Nossa, esse cara é muito retardado. Sim, todo mundo sorria. Tem que mandar emoticon, véi. Mandar emoticon. Tem que... Não, tem que ir tomando. Vai, véi. Que demônio. Sem os dentes. É sem os dentes. Bora, sem os dentes, então. Cara, eu tô aqui no ventilador. Bora, Arthur. Bora. Eu não vou. Não vai virar, tá? Vai virar? Acredita em mim, Arthur? Vai tremer. O bagulho vai virar. Vai, Arthur. Bora. Eu já volto. Calma. Eu já volto. Peçam pro desenvolvedor adicionar. Eu não. Com a boca fechada, gente. Sorri com a boca fechada. É mesmo, ó. Se o Ice fosse virar, ele já tava balançando mesmo. É, galera. Infelizmente, o Ice não vai virar aqui, como a gente tá vendo. Essa bagaça aqui não vai virar. É, é isso aí, mano. Não tem mais nada pra fazer aí, não. Eu vou postar esse vídeo mesmo aí, só porque foi uma tentativa, beleza? E é isso aí, mesmo. Não tô nem aí, não, velho. Essa bagaça aqui ficou mó top. Eu gosto de ver coisa aglomerada. Tchau.